Vamos ser testemunho nesse momento da preocupação dos organizadores desse evento para que nada dê errado, tudo dê certo. Eu sou testemunha da preocupação de se tornar como está se tornando um evento referência de paz, de organização. E eu tenho que me dirigir a você, Rodolfo Campos, dirigindo a você que eu quero me dirigir a todos os organizadores, porque vocês têm se dedicado muito para que tudo dê certo. Todo evento está organizado, eu tenho presenciado a organização de vocês, da Polícia do Deputado, do Corpo de Incluído, da Cristina da Segurança, enfim. Eu quero parabenizá-los e eu tenho certeza absoluta que teremos um evento da paz, um evento do amor, um evento do respeito, principalmente, nós vamos ter esse evento. Então, antes de mais nada, eu quero falar da alegria da parceria da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. É um evento que a gente fala muito de PPT, parceria público-privada. Aqui está um exemplo de uma parceria público-privada. público-privada, e que eu tenho certeza absoluta que será sucesso. Então, eu quero que reafirmar o compromisso da Prefeitura em ter um evento de qualidade, um evento de respeito, de paz e de amor. É o que nós teremos, eu não tenho dúvida nesse futuro, e eu quero, aproximadamente, falar que esse evento será um sucesso. Então, é vocês todos que estão hoje organizando o evento. Deus, parabéns! São poucos os eventos que têm uma organização prévia, como vocês estão fazendo. Vocês estão se preocupando com os mínimos detalhes. E são os mínimos detalhes que fazem um evento dar certo. Então, eu tenho certeza absoluta do sucesso desse evento que acontecerá na nossa cidade. O evento é um atrativo. Vivemos um momento de crise, um momento de dificuldade nacional, estadual e municipal, financeira. E eu tenho certeza absoluta que esse evento vai ser um evento que vai estimular a economia local. Vai trazer turistas de qualidade. E é isso que a gente pretende na cidade. Atrair recursos. Movimentar a economia para que possa gerar empregos e que a gente possa aquecer a economia da cidade de Capuqueiro. Então, somos parceiros. E eu tenho certeza que o seu grupo aqui será um sucesso. Parabéns a vocês, porque vocês estão muito organizados.